A gente vê nas imagens aí, nós noticiamos isso à época, um crime que aconteceu em agosto, né? A vítima, o Alexandre Macena Vieira, de 24 anos, teria sido morto em casa e aí o suspeito, um homem de 21 anos, carregou o corpo por 2 quilômetros, né? Até o Matagal, onde ele descartou ali o corpo e fugiu para o Maranhão, para a cidade de Timon. Lá ele teria ido para uma invasão, onde estava escondido, foragido, mas a partir do trabalho de investigação da Polícia Civil, ele foi localizado, foi encontrado lá e foi preso, viu Fred? Olha aí, ele aparece nessas imagens, né? E a partir disso, foi que a polícia conseguiu identificar a identidade dele, conseguiu descobrir onde ele estava e ir atrás. O crime que aconteceu em agosto, que chocou muito a sociedade. O Alexandre foi morto dentro de casa, com arma branca, possivelmente afacadas, e depois o corpo colocado nesse carrinho de mão, Fred.